Começa a largada novamente e Vitor vai liderando e vai no sufoco De novo, de novo, de novo Confira, confira Ô Vitor, o que foi isso Vitor? Olha pra mim Foi o que? Foi o que? Foi o que? Mais um acidente gravíssimo na pista de motocross Bando e eu agora vai tentar, agora se supera Vai cair do meu lado Não vai cair no mesmo lugar não, né? Capote da poxa, viu? Vai acelerando, ele vem com tudo Ele vem com tudo, agora ele vem nervoso mesmo Ele agora tá retado, quer levar um capa-sapa ali daqueles, bom Ele agora tenta se superar, ele vai pra curva da morte agora É, a curva matou dois já Aproxima da curva da morte Ele não quer fazer a curva, não Não consegue fazer a curva, tira direto Que que é isso, meu Deus do céu Vai Vitor, acelera Matou o repórter, já fui atropelado aqui O repórter já ia morrendo atropelado Vai Solzé, deixa eu filmar a sua queda Pista de motocross O primeiro campeonato Internacional de motocicleta É, ela fica no meio, vai Agora vem todo mundo comportado Vai Vitor, acelera Para ele não te acompanhar, Vitor Bota atorando, Vitor Vai, vai Titinho Vai te pegar, Vitor, acelera Vai na frente Avanal tá roubando o caminho E agora vai se encontrar Vai, vai Daniel Vai Daniel Quero ver, Daniel Eu tô passando a curva da morte Sem botar o pé no chão aqui Vamos ver A curva da morte Sem botar o pé no chão Vai, 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 vai Meu amigo